Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo, deixe seu like e comente o vídeo. Inter dá resposta imediata após o trauma no Grenal e quebra a escrita com vitória em estreia no Brasileirão. Colorado não iniciava o Brasileiro com triunfo como vistante desde 2009. E se recupera ao bater o Curitiba por 1x0 neste sábado. O Inter bateu o Curitiba por 1x0 neste sábado e estreou com uma vitória que vale mais do que os óbvios 3 pontos na tabela do Brasileirão. Diante das arquibancadas vazias do Couto Pereira, a equipe de Eduardo Goudetti tem uma resposta imediata após a eliminação precoce no gauchão. Uma derrota por 2x0 para o Greno. Esquece os guardos clássicos no ano sem vencer e de um total de 9 grenais sem vitória. Pairam sob forma de cobrança ao elenco e comissão técnica, mas ao menos uma outra escrita foi dissipada na noite e Curitiba não. Os colorados voltaram a vencer uma estreia fora de casa do Campeonato Brasileiro após 11 anos. A última vitória como visitante na primeira rodada em 2009 veio quando o Nilmar anotou um golaço sobre o Corinthians por 1x0 no Pacaembu. De lá pra cá eram dois empates e duas derrotas quando o Colorado estreou longe do Beira Rio. O gol de Guerreiro neste sábado foi plástico, mas serviu para apaziguar o ambiente colorado e dar fôlego e tranquilidade para a sequência do trabalho de Eduardo Koldec. Bem diferente do que foi visto na véspera da partida, pouco mais de 24 horas antes da sexta-feira, pela manhã, um grupo de cerca de 40 torcedores foi ao CT do Parque Gigante para protestar durante os treinamentos. Houve até cenas de violência com foguete arremessado em direção dos gramados e prisões. Do lado interno do CT as cobranças e conversas marcaram o dia seguinte. Ao clássico com avaliações e diagnósticos, erros e busca de correções urgente. A resposta do elenco e comissão técnica veio de vitória e atitude esperada no culto Pereira. É passado para nós. Perder o final vira chave totalmente. Competição de pontos corridos vai ter Libertadores. Copa do Brasil hoje era muito importante começar vencendo fora de casa. Nós fechamos um grupo que está muito fechado. Tinha que começar hoje. Não é fora de casa, disse Thiago Galhardo na saída de campo. Neste sábado, Koldec preservou Thiago Galhardo e Posquilha. Eles começaram no banco devido ao desgaste. Deram lugar a William Potperepa. O Inter não foi brilhante diante do Curitiba, mas controlou o jogo na casa do adversário durante quase 90 minutos. Na exceção dos 10 minutos iniciais com a bola em posse, a equipe por vezes abusou de ligações diretas e insistiu muito em cruzamentos com pouco resultado. Ainda assim, conseguiu levar perigo sem correr grandes riscos. O lance mais perigoso do Curitiba veio em um chute de fora da área de Galdesani. No primeiro tempo, a bola explodiu no travessão, onde o Inter teve uma grande chance desperdiçada por Potker. E reclamou um pênalti não marcado por Patrick. O gol veio só a partir da entrada de Thiago Galhardo. Já no segundo tempo, ele deu sua sexta assistência no ano para Guerreiro marcar o oitavo gol em 2020. O desempenho agradou. Somos conscientes que não fizemos as coisas bem na partida passada, mas temos que olhar para a frente e tratar e recompormos. Tivemos uma grande atitude. Sempre tentamos jogar um campo que é difícil. Um rival que joga muito bem. E terminamos com a bola parada, disse Eduardo Koudet. O Inter soma três ponteiros e é um dos líderes ao lado do Atlético Paranense que leva vantagem no saldo de gols. O Colorado volta a campo na próxima quinta-feira às 19h30, quando enfrenta o Santos no Beira Rio pela segunda rodada. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.